Você que gosta de pintar sobre tela, estou disponibilizando um e-book gratuito, onde eu ensino tudo sobre diversos tipos de pincéis e seu uso, sobre tintas e pigmentos, como montar uma paleta de cores ideal, tudo sobre olhos e solventes, superfícies para pintar. Se ficou interessado, só acessar o site e fazer o download, é totalmente gratuito. E não se esqueça de inscrever em meu canal, onde eu faço várias aulas ensinando passo a passo, tudo sobre a pintura em tela.